Live de segunda a sábado às dezoito Olá, olá, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Tranquilos? Como é que vocês estão? Eu gostaria de saber se vocês, sabendo do evento, correrá hoje Decidiram vir devidamente trajados pra um momento Como é que vocês estão, gente? Tranquilos? Nossa, moleque, eu nem acredito que eu fui ganhar um terno Eu não uso terno, tipo, sei lá, uns cinco anos Nossa, já vou tirar isso daqui Eu só peguei pra fazer a piada, rapaziada, foi mal Nossa, não vou tancar pra ficar de terno, não Espera um segundinho Assim dá pra tancar, assim eu consigo Tá tranquilinho, agora de terno não dá Tô acompanhando aqui, ó Vendo, ó, de uma hora Tô um minutinho pra virar Se não tiver DLC, se a DLC não aparecer aqui, rapaziada, é o fim dos games, tá? Agora vai, né? Tomara! Tô abrindo Ai! Yes! Ele tá aqui! Lê bondoso de Miquela, sou Leda Como você, fui guiada pela fé ao longo do caminho honroso Que o braço ressecado e você também será transportado Seus compatriotas já estão Como nós, eles ouviram o chamado bondoso de Miquela E conseguindo encontrá-los, certamente lhe ajudarão Dá um beijinho nessa mão sedosa Ah, finalmente! Vou jogar a bendito cuja, gente Opa, beleza? Meu Deus! Calma, eu tenho que pegar o mapa Gente? Lugar lindo, na moral Que isso, velho? Parece até eu Muito bonito Vamos começar pegando mapinha, né? Nós não é bobo Olha a árvore do Berserker! Literalmente é a árvore de Berserker, cara! Que isso? Calma! Tava indo ver a árvore! Calma, doido! Calma! Inimigo novo Ai! Que isso? Olha, isso virou Sekiro, doido! Que isso? Calma lá Calma lá Que isso? Meu Deus! Eu não consigo bater! Calma! Vamos apelar Vamos apelar, vamos apelar, vamos apelar, vamos apelar Vamos apelar Tá vivo! Otário! Calma! Que isso, mano? Mó jump scare! Que que foi isso? Só queria ir lá pegar o mapinha, velho Essa é literalmente a árvore de Berserker, cara Me desculpe, mas essa daqui é literalmente a árvore de Berserker A árvore onde o Guts nasceu, velho É igualzinha! Oi, Janderson Isso daqui não é o mapa inteiro Tem mais coisa pra cá Vamos começar vindo aqui, que isso chama a minha atenção, rapaziada Eu vou explorar tudo, eu tô nem aí, tá? Essa live vai ser só explorações Eu disse que era grande, Pipi Mas meu Deus do céu! Que que é isso? É um cabrito? Ah, é um cabrito Ah, NA Achei que era um bagulho novo, irado dos games, velho Que que é isso? Um pássaro Que interessante Eu quero ver o que é aqui, velho A melhor coisa que chama a minha atenção Vamos ver o que tem aqui Eu sou curioso É o bichinho que tava aparecendo Dá pra bater? Meu Deus, dá! Mas todos ficam bravos Todos instantaneamente ficam bravos Calma, não bate neles, rapaziada Dica importante Vamos lá Aqui já é um boss? Isso, que rápido Que que vai ter aqui? Cavaleiro solitário? Ok Olha que legal que dá pra fazer com essa arma Ai Mano Eu acho que eu tô fraco pra essa área Não sei porquê Vamos lá Eu vou tentar lutar mais uma vez Ele tem a cinza de guerra Gente, ele tem a cinza de guerra O Yorl Eu vou voltar Que eu tô percebendo que a build que eu tô usando Não vai funcionar muito bem E pô, é um NPC, né? Vamos depois nele Vamos deixar marcado aqui, ó Depois? Pô, é só um NPC, rapaziada Eu quero ver mais o que vai ter, cara Curioso demais Ah, mano Esse capeta de novo não, velho Pô, eu achei que eu ia tá bem farmado Eu tô nível 128, cara Na moral, velho Achei que eu ia dar uma surra no bicho Me deu dois tapos de bala Ó o meu consagrado O que que tem aqui? É um livro de... De arrista novo Nível 600, tô fraco Aí é complicado, né? Nível 200 o mínimo? Não, não Eu vi uma galera falando que 150 era um nível bom Aí eu falei, pô, se 150 é bom pra galera que joga casual Que pra mim um 130 já tá bom, pô Não quero ser tryhard, mas também não quero ser tão casualzinho Aí eu vim aqui com um nívelzinho 120, 130 Agora você vai meter que o nível mínimo é 200? Eu tenho que zerar o jogo? Pra conseguir entrar nessa DLC? O que que tem aqui? Pô, uma parkoura irada dos games Tem alguma coisa nessa porta, né? Uh, tem um baú Uh, o baú irado dos games Lâmina da misericórdia É um amuleto O que que ele faz? Aumenta o poder de ataque após cada acerto crítico Que isso? Anel perfeito pra build de parry É isso, fim dos games Ah, tem uma bonfire ali, graças a Deus Tem alguma coisa aqui em cima? Tem borboletas de fogo negro Todos os itens da DLC vão ser novos, cara? Será se? É pra cá? É pra cá Aquilo não é o boss? Eu com certeza vou tomar uma sua Porque eu só tô com uma build de fogo Claramente ele deve ser muito resistente a fogo Isso é um boss, não é? Não é possível que isso seja só um inimigo padrão, cara Não é possível que isso seja só um inimigo padrão Isso é só um inimigo padrão Isso não conta nem como boss Tu tá de meme Nossa senhora, duzentos de dano Moleque, eu tô fazendo cosquinha Ele dá garrão Morri Se pá, eu vou ter que apelar, viu? Se pá, eu vou ter que apelar Benção do reino das sombras Danção da umbra... Árvore Usar fragmento de um barbe pra fortalecer a benção Tá empolgado? Pipe um pouquinho Eu tô level 253 tomando duas porradas pra morrer Eu tô nível 128 Eu tô tomando duas pra morrer também, cara Bizarro Só que eu sou bom, né? Eu esquivo da maioria das coisas Diferente de você Vou sair explorando Tá louco? Passa nem cosquinha, doido Vamos ver pra cá Eu quero ver pra trás, velho Tá me chamando muita atenção Que nem como ir pra trás É, rapaziada Vamos explorar Eu queria ler o chat Enquanto eu tava explorando Mas ninguém tá comentando nada, né? E pra trás daquele boss Tem um fragmento Ok, eu vou pegar um fragmento pra testar Pô, aparentemente Esses fragmentos dão tipo umas bênçãos Pra te deixar mais forte Mas será que isso só vai funcionar na DLC? Ou será que no resto do jogo também funciona? Essas árvores é muito As árvores de Berserker, cara Só DLC? Ok As árvores são bizarras Parecidas com as árvores de Berserker Bizarro Calma, irmão Tô só de passagem Tô só de passagem, irmão Calma Ai, meu Deus Meu Deus Quase matou o Torrent Que isso? O chute desse cara vai muito longe Corre, irmão Corre Corre como se não houvesse amanhã Porque não haverá Que isso? Fragmento de Bárvore É uma árvore das trevas Será que se você teve inspiração em Berserker? Eu sei Bênção da Bárvore Fortalecida O que é que eu ganho com isso? Tem dois NPC aqui Vamos dar uma olhada Você é um maculado Trazido para aquele Aqui pelo bondoso Michela Eu freia Incipiente Lutei ao lado de o Reginaldo Radan Em batalha, certamente Sei me defender Você falou com o nosso amigo obstinado Sei Como fez que Não entendi nada Calça de Michela Então, certamente Aquela mulher diria Estamos bem alinhados Com o nosso propósito A Terra é inimiga do meu povo Por Marika Fomos traídos Insediados Tá, a gente quer Aqui a galera que não curte muito A Marika, né? É isso, né? A galera que não curte muito Os deusizinhos Aqui leva para esse castelo Eu quero ir para esse castelo Vamos dar uma bisoiada Vamos só dar uma bisoiada Não sei se eu quero ir para esse castelo Mas bora dar uma bisoiada Pô, eu tô sentindo que Todo mundo dessa área Vai ser de fogo E eu não vou dar Absolutamente nada Nada de dano Porque eu tô com uma build de fogo Ou seja Azedou Uh, aqui tem mais um Ah, esses negócios Marcam os fragmentos Aí fica facinho de achar Ok Essas marcação aí, ó É tipo aquelas alivrezinhas Que a gente acha a semente dourada Tá ligado? Vamos lá Agora eu tenho que dar dois Ok Aqui eu tenho que dar uma cinza espiritual Suave Você faz alguma coisa? Você tá com cara de mercador É, você é um mercador Acertei na mosca Bilhete de fontes espirituais Vamos comprar isso daqui Para dar uma bisoiada O resto não é meio paia Deve ser um camaculado Eu sou o Ansbash Anteriormente servia o Lord Mog Mas agora como você Outra alma guiada Pelo bondoso Michela A firmeza na mão Tá, eles Eles Idolatram o Michela Todo mundo aqui Idolatram o Michela É basicamente isso Vamos ver Eu comprei um livrinho Que eu acho que é um tutorial Cadê o livrinho que eu comprei? Eu acho que vai estar lá no tutorial mesmo, né? Aqui Aqui, ó Gente transmitido Caso se depare com fonte espiritual selada Procure por pedras inspiradas nas proximidades Derrubando-as Talvez você consiga quebrar o selo Cara, o NPC é incrivelmente forte Eu sei Eu tomei dois hits para o NPC Eu fui de Valermont Aqui vai ter aquele bagulho espiritual que ele falou, né? Ah não, dá pra abrir Aqui é um elevador? Mas eu vou matar ele? Eu desisti Eu fui explorar pra ver o que eu Aê! Alguma coisa que eu consigo matar Finalmente! Finalmente um bagulho que eu consigo dar dano, rapaziada Eu tomei mó jumpscare Achando que ia tomar hit kill Uh, aqui vai ser gostoso Calma lá Caiam arainhas Nihiii Nihiii Ai, como eu adoro essa arma Na moral Ih, você é tanque, hein? Dois hits pra matar? O que que tem aqui? Cinza espiritual Revanescente É aquele outro itenzinho que eu posso usar Runa do reino das sombras Tem runa nova? Ah, mentiroso adiante? Parede secreta? Pô, pior que parece mesmo Tem um buraquinho na frente Tipo, algum boss sabe rolar? Os que são NPCs dão um roll, né? Pera aí Porra Saiam da minha presença Nenhum de vocês merece estar na presença do grande Drácula Eu quero ver quanto de dano eu dou em você Só com ataque pesado Ah, eu quebro essa postura Pô Pra cá eu tô forte, viu? Tô maneiro Essa área aqui dá pra dar uma brincada Nem era pra fazer isso Eu fiz no jumpscare Seu dano tá podre naquele monstro por ele ser de fogo? Não, eu acho que eu tenho que pegar os fragmentos pra ficar mais forte Eu acho que eu tô dando pouco dano porque eu não tenho os fragmentos Nessa área aqui, inclusive, eu tô dando um dano bem maior Ó Nessa área aqui eu consigo bater nos bichos Naquele bicho de fogo e no bicho que eu encontrei no mazoléu Pô, mano, não dá pra clicar, cara Vamos lá, cinza espiritual revanescente Pronto, ganhei mais um... Ih, eu consigo pra duas vezes? Ih, que papinho, hein? Tá nível 2 Por favor, ô Andy Evite contar o que vai ter à frente, cara Não quero saber, tá ligado? Deixa eu descobrir Aqui tem uma porta Só vai dar pra ir pro outro lado, né? Eu também não sei Ah, tá, então tá tranquilo Achei que você tava me spoilando legal Me ajuda a matar o NPC? Que isso, irmão Você consegue, eu confio em você, Ethan Mas, na moral, depois eu tento te ajudar Só deixa eu dar uma exploradinha aqui Terminar esse castelo, eu te ajudo Esses bichos, aparentemente, eles não são nem um pouco agressivos, né? E essa área parece não ser muito avançada Porque eu tô ganhando pedra de forja 4 e 5 Oi, meu Deus Meu Deus do céu Mas o dano deles é apocante Que isso? O dano dos bichos é apocante demais Que susto Deixa eu deixar de ser burro Calma lá Godric, Rickard, Radan, Morgoth Morgoth Agora a gente brinca um pouquinho melhor Agora a gente pelo menos não toma hit kill Calma lá Toma Toma Ok, caiu Toma Ok Dano não falta O problema é que eu não tranco nada Os bichos me explodem aqui, velho Ó, agora eu sei que vai sair um dali Então a gente toma cuidado Vamos forçar ele a vir Opa Ok Forcei ele a vir Vamos vir mais pra cá Aham Agora espera ele vir E a gente fica carregando Pronto Dá mais um ataque Vai cair no chão E bate agora Pronto Pô, essa área vai ser difícil de limpar, viu gente? Pronto Limpei Pegar aqui Resina de nó Limpei Como você acha que vai ser os bosses principais da DLC Se não forem melhor que o Gael Eu vou xingar muito Porque esse jogo foi Porque essa DLC foi 150 reais É isso que eu tenho a dizer Morram Eu não vou arriscar Vou matar tudo que eu ver pela frente Medalhão de chifre prateado Esse item é novo Eu não vou descer agora Mas nem ferrando Vejo isso depois Vamos vir pra cá primeiro Pô, esse bicho aqui é o fortão, né? Ai, tomei Hum, machucou Ih, tem mais outro bicho Soltando magias insanas dos games, cara Toma Ganhei Toma Ganhei Toma Tem uns bichos lá em cima Jogando magia, cara Você vai morrer a facinho Ok Aí, ó Tá, vamos passar por aqui Prefiro mil vezes do que ir pro subterrâneo Daí, dobra pra cá Pra fugir daqueles bichos O que é que temos aqui? Que tem esse cara aqui caído Ok E um itenzinho Deve ser um itenzinho meio paia, né? Cebo de... Ai, meu Deus do céu, bicho Bate na porta antes de entrar, maluco Tá doido Pipe, aí vai ter algoros, eu acho Tomara que não Tomara que você esteja completamente errado, Andy Vamos lá Agora a gente tem que passar pra cá Pô, eu tô gostando da estética Bem dark e bem souls, tá ligado? Parece um jogo que eu conheço aí Um joguinho famoso Só pra lembrar E o Pix, cadê? Verdade, né, mano? E o Pix? Foi 150 conto isso daqui, hein? Meu Deus, são dois Calma, calma Fim dos games, calma Fim dos games Eu não tankar dois ao mesmo tempo Toma Pronto Nossa, ainda bem que essa cinza de guerra é muito forte, velho Senão eu tava muito ferrado Aqui Aqui não abre Aqui? Uh, aqui Toma Ok Aqui vai ter um cara escondidinho Tô sentindo Eu vou usar a cinza de guerra só pra ter certeza Aí, ó Sabia que eu tô aqui escondido Tá, aqui eu vou subir Ai, graças a Deus Uma graça Pô, velho É bem... Tá bem dificinho passar dos lugares, velho Eu tenho que tomar cuidado por onde eu tô andando Eu não posso ir seco Que nem eu geralmente faço no jogo base Não dá pra só ignorar a galera Que a galera machuca muito Aqui vai ter um boss Nossa, aqui vai ter muito um boss Tudo bom, meu querido? Eu falo com você depois, tá bom? Eu vi que tem outro caminho aqui Que parece ser um pouco mais agradável Um pouco menos medo Vamos matar esses dois Será que eles dão uma alma... Uh, eles dão uma alma bem razoável 1.700 Vamos ver por aqui Hum, dá pra ir pelos tetos Vamos ver se tem alguma coisa interessante pelos tetos Ô, mano Ai, mano The Elder Ring é muito bom, né, cara? Não tem como Esse jogo é incrível Pior que não tem nada aqui Eu duvido que eu vou conseguir pular pro outro lado Pô, é só um tetozinho pra dizer que tem mesmo Bora voltar pra cá Não consigo ir pro outro lado, mas nem ferrando Eu consigo pra cá, ó Aqui eu consigo Vamos ver o que tem pra cá O Pip tá andando no teto e virou Assassin's Creed? Virou, cara O parkour, inclusive, tá melhor do que o original, velho Ai, agora eu serei cancelado na MT Rebs Aqui tem mais Mano, o que é que é esse medalhão tifo prateado? O que será que ele faz? Produção de item Eu peguei mais um bagulho novo Vamos ver Produção, produção Aqui, ó Vamos ver De jarro Eu peguei um bagulho que aumenta meus jarros Meus potes Pedra vulcânica Pô, pior que não parece ter nada de novo Pior que eu tinha pegado no bagulho Parece Lendel, né, Pip? Pô, pior que não me lembra Lendel Me lembra... Pô, pior que não me lembra lugar nenhum Me lembra Ringet City Nossa, muito Me lembra Ringet City Que lugar lindo Que lugar lindo Aí, ó Calma lá Quem quiser, ó Wallpaper pro canal, ó Wallpaper aí, ó Pode usar Fica em qual parte do mapa, Pip? Onde eu tô? Eu tô aqui, ó Valeu Foi nada Ok, pra lá vai ter aquele bicho Mano, esse bicho aqui parece ser muito forte Vamos testar Não Ele dá menos dano que os outros Ah, ele bate muito mais Que isso? Ele não para de bater Mano, o bicho me espancou Que que foi isso? Calma Toma Ele é esperto Ele raciocina Pip, mog, be like Eu tô jogando com uma build do Drácula Pip, por que o Jadesito já tá tão agressivo? Porque é o jeito dele, velho É o jeito dele de ser Mano, esse bicho é muito agressivo Calma E ele não perde postura Ele não perde postura É postura inquebrável, velho Que isso? Mano, esse bicho não para, cara Pagulho bizonho Desafio surpresa Sol mandou 6 reais e 66 centavos Adivinha quem mandou o donate E ganha 10 reais Você tem 3 tentativas Desafio surpresa Sol Eu acho que é o Rain Indestrutível Mano, ele não toma Stagger, velho Eu tô com uma arma ultra pesada Ele não toma Stagger, velho Olha isso Cai, bicho Nossa senhora Que trampo pra te derrubar, velho Desgrama estourar o meu ouvido Mano, o bicho não toma Stagger Eu fico 3 horas batendo nele E ele não cai, velho Que bizonho Vamos ver Aqui Eu não vou confiar nas pessoas Parece que tem uma ponte invisível aqui Mas eu não vou confiar nas pessoas Eu tô com uma sensaçãozinha que se eu andar ali eu consigo passar O que que tem aqui? Cuidado com a esquerda Hummm Ainda bem que eu parei pra ler Toma Ai! Agora era cuidado com a direita Eu não li Foi mal Esse eu fiquei devendo, rapaziada Eu aceitei? Era o Rain? Foi o Rain que mandou? Acertei? Eu chutei uma vez A pessoa... Como é que a pessoa... Como é que a pessoa veio falar? Não, não era o Rain sem se denunciar Entrei pelo terno? Ah não, eu tirei porque tava muito quente Tava muito quente Tava muito quente, cara Nossa, não dava pra tangar aquele terno Agora a gente vem pra cá Tá, vamos continuar pra esse lado primeiro Depois a gente volta pra lá E aqui eu acho que vai ser mais tranquilinho Vamos ver o que tem aqui por cima Nothing Vamos cair em cima daquele bicho ali tomando dano já? Já dando dano, né? Vai é bom, né? Tipo te perguntar Tu comprou o DLC? Comprei Comprei Eu ativei a chave, inclusive Desafio Souls mandou 5 reais Errou feio e errou rude Mais que esse roll brocha É o Genesitos Tomou? Tomou Pronto Calma Pronto Enquanto sai essa brincanagem Como assim? Errou? Calúnia É você É você sim, Genesitos Certeza Pipi, melhorou a IA dos NPCs Eu acho que isso é bom Eu acho Tomara que sim Eu tô com medo de andar em qualquer lugar E do nada parecer uma boss bar E começar a tocar uma música épica, velho Fazia tempo que não acontecia isso, velho Nossa, eu não sinto isso dentro do Dark Souls 3, eu acho Opa, aqui tem um itenzinho Eu dei a volta Ai! Ai! Calma lá Vamos pra cá Vamos ver o que tem pra esse lado agora Eu fui de óbito Corram Todo Ai, teve um que sobreviveu? Cadê? Não, não é por aqui Pô, mano, aqui Aqui tá pegado, viu? Essa areazinha aqui tá pegado demais, cara Pô, essa areazinha aqui tá pegado muito, velho Tô com muito medo do que vai ter aqui Ah, NPC? Ah, NPC? Se ele deixar eu bater, eu juro que eu bato, viu? Mas ele tem que deixar eu bater Calma Ok Toma 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 Ai, Pipi, mas você tá roubando Não vale Não liga, irmão Não tô matando? Toma 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 Morreu Ai, ai, adoro comer NPCs são burros Insígnia da cruzada Cinza de guerra Grito da tristeza Ai, gente, é como é bom usar o cérebro, viu? Recomendo vocês usarem também E por front of the gods? Não, front of the ashes Por favor Não me compare a Deus Eu acho pai a isso daí, velho Boa, nunca subestimei você De primeira, né? Não, ironicamente, foi de primeira, hein? Não usa o meu cérebro Faz anos Explicado, cara Isso explica muita coisa Aqui tem mais flecha Uau Que incrível Eu subi essa área inteira pra pegar flechas Mano Só tinha esse NPC aqui E essa insígnia O que que essa insígnia faz? Junto eu com um item De chave, né? Vamos ver Parecia um item chave, pelo menos Não era um item chave? Peguei a chave do depósito Desafio mandou 6 reais e 66 centavos Cara, vou te dar mais uma chance E alguém sem membro Que tava na última live Na última live? Qual o teu problema Pra ficar me dando jumpscare, cara? Enfim Eu pulei da cadeira Enfim, deixa eu pensar Alguém sem Na última live Tava na última live Pô Eu ia chutar Que era o Solstaco Mas o Solstaco Eu não lembro de estar na última live Aqui, ó Aumenta o Aumenta a poder de ataque Após derrotar o inimigo Isso é bem forte, na real Pô, sem meme Se eu fosse chutar Eu chutaria o Solstaco Mas eu não lembro dele estar na última live, não, velho Na última live teve pouquíssima gente Eu nem lembro Na real Na última live eu nem conta Meu Deus, o que foi isso? Maluco, tu tá doido? Imagina se isso pega no meu olho Para maluco, gente Pô, aumentar o ataque Quando você mata um cara Nessa build É literalmente eu Daí cara em tudo Porque eu mato um bicho Com a minha cinza de guerra E saio debulhando todo mundo E fim dos games, tá ligado? Agora, eu quero ir para o segundo andar Lá por cima Onde tá o teto A gente vai passar meio que ruchadinho Essa parte aqui, ó Até chegar ali, se eu não me engano Tá por aqui, ó Alice? Hã? Que Alice doido? Vamos ver o dano que eu dou nessas coisas? Ah, daninho razoável, vai O problema é se vier muitas Aí azaralhou Ah, Alice, eu não me engano Ai, ai Ah, eles agem que nem os passarinhos, velho Os passarinhos homossexuais Do jogo padrão Meu Deus, eles não param de bater Que isso? Morra Sofra as consequências De tentar me enfrentar Agora A gente vai por onde? É por aqui, né? Passando por aqui Não tem outro lugar? Ai, ai, meu Deus O bicho me debulhou na porrada Caiu, otário Burro Ah, mano Pedra de forja no nível 2, cara Sério, por que que os itens São tão buchas? Tipo, tem umas insigniazinha Normal, nova E pá Interessante e tal Ou esse bicho aqui vai dropar Algum bagulho interessante Na moral Ninguém que segura um pote Não vai dropar nada, velho Viu? Medalhão de chifre dourado Eu tinha certeza que ia dropar alguma coisa Uma mariposa de fogo Ok Vamos subir pra cá Ah, não Você de novo Não, não, não Tava brincando Não quero vir pra cá Mudei de ideia, rapaziada Não sei por que que eu mudei de ideia De vir pra cá Passa aí, irmão Passa aí Eu não te vi Não te vi Você não me viu Ok Estamos por assim As armas aí devem ser boas de usar Inclusive Enquanto eu tiver na DLC Eu não sei se vai contar pro desafio ou não, hein Porque eu quero testar as armas daqui, hein O que que temos aqui? Um cara pra me dar backstab Ok Tem outro cara pra eu dar backstab Ok Nem ferrando que eu acertei Nem ferrando que eu acertei o backstab no bicho Falei no meme Tem outro cara pra eu dar backstab Realmente eu dei backstab Mano, bizarro É o Dark Souls 4? Pois então Não parece Ringed City? Pô, aqui sobe, tá Ok Aqui sobe o lugar lá embaixo Na verdade era um cara pra te dar backstab E outro pra te dar backstab Um pra você dar backstab E outro pra te dar backstab Pois então Mas eu usei o jogo Virei o jogo contra o jogador, né, velho The backstab nos dois E aqui, ó Backstab mais um A gente dá esse ataque pesado E um ataque leve Vamos pegar aqui Vai jogar Silk Song em live Quando lançar? Não sei Eu tenho que torcer pra eu poder sair do Souls Like Se eu puder sair do Souls Like, irmão Eu faço live de qualquer coisa Pronto Matei todo mundo Morram Sangrem Aqui vai ter outro negócio, né Outro fragmento É, cinza espiritual Pô, é fácil achar esse item Chega ser mais trampo, viu Aqui vai ter algum Aqui vai ter alguma coisa Meu amigo, se aqui não tiver alguma coisa Eu não me chamo Pipizeira Fronda Estes Na moral Pedra de Forja Sombria nível 1 Meu pai É o Capeta 2.0 Tá aí de perto, calma Calma, calma Congele Ou não congele Só me deixe vivo por obsequio Sofra Congele Sangre Otário Pipizeira Fronda Estes Não tem como, né, cara Band Indie Você está preso em o Souls Like Desafio mandou 6 reais e 66 centavos Infelizmente temos uma derrota do bruxo dos games Hoje, Petros continua aqui Porém, acho que sem dinheiro Era o Petros Caô Eu achei que você estava pobre Tu falou que estava pobre Na do Gael Dá mais uma coisinha Dá mais um negocinho aqui, ó Dá aí Ih, tem uma invocação aqui Ih, não vou chamar não Sou Pipizeira Fronda Estes O bruxo dos games, velho E o bruxo nunca perde, tá bom? O bruxo nunca perde, velho Eu só não queria adivinhar Aqui vai ter um boss Nossa, mas aqui é um boss Vamos ver Ah, é o lobo É o leãozão Ele é melhor Literalmente a fera de Bela e a Fera Eu acho que ele é um pouquinho mais feio, viu? Pô, irmão Lobão tá como? Brabo Purifiques Tudo que tu queiras Crueldade e angústia E aquele que nos flagelos a torre Purifica a Criavill Nossa, calma Vou ficar quieto É um neão chinês É um dragão chinês, rapaziada Ai, que bicho da hora, velho Meu Deus É um dragão chinês Toma Ai, meu Deus Calma, calma Você não tanca, Pipi? Você tá duvidando de mim, Andy? Calma lá, calma lá O Andy duvidou de mim, rapaziada O Andy duvidou de mim É mole Você vai ver agora o que é Pipizeira From the Estes na ação, velho Vai ver agora Restora a PV Eu vou derrotar inimigos Paia Paia Oh, não vai ter nada maneiro Esse Ok Aumenta o poder de ataque com ataques consecutivos Esse eu quero Não posso usar esse ao mesmo tempo, né? Ih, acalharalho Vamos usar esse daqui, então O cara tá duvidando das minhas habilidades, irmão Eu vou mostrar agora Eu vou passar agora, ó Vou passar dessa vez Vai ser direto, quer ver? Eu nem sei o dano que eu vou dar nesse, bicho Tô falando só no meme Eu acho que eu não vou tancar ninguém na DLC Até hoje não tá mais pedrinha da hora, tá ligado? Ih, esqueci de upar aqui Au Calma, meu querido Tudo bom, meu lindo? Calma, meu lindo Calma, meu lindo Calma, ó Ai, eu me cantei de novo Eu tô com a cabeça em Dark Souls 2 Eu tô apertando o R1 L1 Pra... Pra usar skill Porque eu tô com a cabeça No Dark Souls 3 Porque eu joguei Dark Souls 3 E no Dark Souls 3 Pra você bater com as duas mãos Você usa outra arma Nossa, eu tô tentando usar o Power Station Do Dark Souls 3 No Elder Ring, velho Bora lá, bora lá Que vez, que vez Que é o fim dos games, tá? Que eu já ganhei Que eu já ganhei, que eu já ganhei Ah, não Vai super Muito tranquilo Ah, é super matável, rapaziada É super matável Super, super matável Que isso? Que bicho da hora Ai, meu Deus, uma área gigantesca De raios explosivos Da guerra Trevosa Meu Deus do céu O que tá acontecendo na minha tela? Não, mas muitas informações É muitas informações Ah, gente É super matável Vai Tipo, você percebeu que o boss é igual você? Hã? Ô, rapaziada Tem muito jogo aqui, viu? Acho que dá pra dar, viu? Cês acham que eu invoco a mímica? Eu acho que eu vou quebrar o jogo Se eu invocar a mímica, viu? Acho que a mímica vai quebrar muito Valeu a pena? Esse é só o primeiro boss? Pô, esse boss é da hora Aí, pô Espero que ele tenha uma fase 2 Porque eu quase matei ele muito rápido Foi meia vida em 2 segundos, velho Olha isso Olha o dano do pai Ai Mas o dano dele também tá Tá apocante, né? Eu quero tentar Eu ia falar que eu ia deixar pra depois Mas eu quero tentar Ah, ele é legal Ele é muito legal Pra eu não tentar, tá ligado? O bicho tem 0 de defesa E 1.500 de ataque Pois então Pipe, valeu o preço, Pipe? Gente, é o primeiro bicho Não é nem o boss principal É como se eu estivesse lutando Contra os Os Twin Demons O tempo já acabou Era eu Dio Dio Mandou 9 reais Ok Ai 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 Pô, ele é muito móvel, cara Pô, vou tentar lutar com ele Usando a minha arma principal Vamos ver como é que eu me saio Eu tô com medo de zaralhar muito Tipo assim Eu tô com muito medo de usar Uns bagulho muito roubado E matar ele de cara Eu tô pegando mais leve Eu quero ter o gosto de lutar essa luta, sabe? Aqui, achei Pronto Já deu o dano que eu queria Toma Ok Ok Nice Au Ele bate duas vezes Ai, esse boss é da hora, velho Esse boss é da hora Ele é muito estiloso Ah Ele solta uma rajada de fogo Ele tem muita coisa, cara Ele tem muito moveset Ele faz um monte de coisa Que da hora Tipo assim O moveset dele é extremamente complexo Eu acho que foi o mais complexo Que eu vi até agora, velho Ok Ai, droga Ok Peguei o timing disso Mas não disso Jesus amado Toma Errei Calma Toma Vai mudar de forma Bebe você Ok Toma Ok Ai Ai Ele dá 3 Ele dá 2 Meu Deus Ele ainda solta raio Que capeta, velho Como infinito dos games É Ai Ele solta a magia do Gwyn Que ele já não tava desbalanceado o suficiente Deixa eu me curar, capeta 2 segundos de paz 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 Calma, calma Ah Bicho já soltou 257 mil vezes E tô ainda se surpreendendo Pô, mano É que cada vez ele solta um padrão diferente Não é que ele solta muitos raios É a questão que cada vez ele solta um raio Que é diferente do outro O padrão dele é complexo demais Cada vez sai mais raio de um lugar que eu não esperava que eu saia raio, velho Pra querer roubar agora, Pipe Cara, eu não quero Eu quero tentar pelo menos Eu tô chutando que ele tem duas fases Se ele tiver só uma fase Eu vou ficar triste Porque imagina Eu gasto o mímico e ele só tinha uma fase E daí eu debulho o bicho na porrada Porque a segunda fase dele é quando ele começa a soltar raio E se já é a segunda fase dele Pô, então vamos acabar com ele rapidinho Eu e ele lançamos dois canhões de vidro A gente tá brincando pra ver quem é que morre primeiro, tá ligado? Ih, tomei Morri Astigado Virei comida Tô sentindo o cheiro de desculpa Pô, DVCraft, sério? Ô, mano Ah, velho Eles querem que eu passe real logo, velho Eu gostei dessa luta Eu queria lutar mais Ah, velho Tá bom Nos próximos desafios eu vou ter que matar ele de qualquer jeito? Então vamos passar direto dele Vamos passar direto dele Calmo Tem que esperar o Mimic agora Ok Ok Ai, para de fugir, doido Calma Eu não sei o que ele vai fazer Eu tô com medo Ele vai girar raios Ele vai girar raios Ele girou raios Cadê meu Mimico? Cadê meu Mimico? Mimico, bate nele, Mimico Ele tem uma terceira fase Mentiram pra mim Calma Terceira fase irada dos games Ai, meu Deus Calma Calma, irmão Calma que você tá muito, muito zaralhante aí Ai, meu Deus do céu Ele solta um furacão imenso dos games Esse boss não para quieto, velho Foca no outro Errei Saco Yes O Mimico usou Agora acabou Fim dos games pra ele Fim dos games pra ele e pra mim Ai, eu ganhei Lembrança do leão dançante Pô, mano Esse leão é muito legal, cara Que isso Que boss maneiro, velho